Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês fazerem essa bolachinha aqui de crochê. Eu achei ela muito linda e resolvi trazer aqui pra vocês no fio 6, aqui, 85% algodão. Eu fiz essa daqui com o fio cinza crochética, tá? E o recheio dela eu fiz também com o fio cru da crochética. Esse aqui, ó, que é o fio cru da crochética, olha. Ele é maravilhoso, pessoal, então eu resolvi trazer pra vocês aqui a aulinha. Eu sei que já tem aí no YouTube, né, várias aulinhas aí, mas cada um com sua versão, né, cada um com a sua fala, né, e com o seu tipo, né, a bolachinha fica diferente. Olha só, essa daqui, gente, eu fiz ela com 14 pontos altos aqui no meio, então ela ficou maiorzinha. Achei que não ficou muito legal, assim, desse tamanho, né, pra um chaveirinho. É, então, assim, eu fiz ela com 12 pontos altos, achei que ficou um tamanho bom pra um chaveirinho. Olha, ficou muito bonita. Eu fiz essa daqui, o recheio com o fio cru, crochética, e a bolachinha eu fiz com esse fio aqui, bege, também, da crochética. Olha que fio lindo, macio, e tem cores, né, vibrantes aí, cores vivas. Eu vou usar pra tá fazendo essas bolachinhas aqui, vou usar pra fazer, vou fazer uma igual essa daqui novamente, né, que ficou bem bonitinha e delicada. Vou usar uma agulha de tapeceiro, tesoura para os arremates, vou tá usando um chaveirinho desses aqui, é simples, mas é o que eu tenho pra mim gravar. Mas vocês podem tá colocando o chaveirinho de preferência de vocês aí, um mais bonitinho, se vocês quiserem. Agulha 3,5, e vou tá usando, né, o fio cru, como eu mostrei, e o bege da crochética. Vou também usar uma pistola de cola quente, tá? Se vocês quiserem, podem tá usando qualquer cola. Eu vou tá usando essa daqui, que ela cola mais rápido, né, então, eu vou usar ela. É isso aí, vamos lá, então, pra nossa aulinha. Então, vamos lá, pessoal, eu vou fazer aqui o recheio primeiro com o cru, e vou fazer aqui um anel mágico. Feito o meu anel mágico aqui, ó, tem uma corentinha já aqui, vou fazer mais uma aqui pra subir. Vou colocar aqui dentro mais 13, mais 12, 11 pontos altos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feito aqui meus 12 pontos altos, contando com as duas corentinhas que subimos. Então, com essas corentinhas que subimos, completei 12 pontos altos. Agora, aqui, ó, eu puxo aqui esse fio, fecho meu anel mágico. E agora, eu fecho aqui na terceira corentinha, aqui no... Eu vou deixar, vou esquecer essas corentinhas, vou vir aqui no ponto alto, pegar as duas alcinhas. E vou fazer aqui um baixíssimo. Feito um baixíssimo aqui, eu vou subir novamente duas corentinhas. Vou pro próximo ponto e vou colocar agora aqui, ó, dois pontos altos pra cada ponto aqui de base. Olha, dois pontos altos agora aqui. Então, pra cada ponto desses aqui, eu vou pôr dois pontos até chegar lá no finalzinho. Finalizei aqui todos os meus pontos, ó, vou colocar mais um aqui junto com as corentinhas que subimos, bem aqui no pezinho. E agora, novamente, eu esqueço essas duas corentinhas aqui e venho aqui, ó, no ponto alto. E fecho com um baixíssimo aqui. Fechando aqui com um baixíssimo, agora eu vou vir aqui, vou fazer uma careirinha pegando o ponto de trás, a laçadinha de trás, olha. Introduzi a agulha e vou fazendo aqui pontos baixíssimo por toda a minha volta, ó. Um pontinho baixíssimo por toda a volta. Pegando a alcinha de trás. Essa é o nosso recheio da bolachinha. Então, fiz aqui, ó, por toda a minha volta, ó. Cheguei aqui no último, fiz o último, vou deixar um pedacinho maior aqui, ó, e vou cortar. Olha aqui, com a minha agulha de tapeceiro, eu vou fazer aqui o meu acabamento, ó. Finalizei aqui, então, vou vir aqui, ó, nesse próximo ponto, ó, pegando aqui por trás do ponto. Introduzo aqui no meio e levo pra trás. Observem que ficou aqui meu ponto, ó. Agora, eu venho aqui pra trás, vou levar, vou conduzir meu fio até chegar no meio, onde eu vou amarrar. Aqui. Eu vou dar dois nozinhos, ó, não aperte muito, porque a gente vai colar depois. E aqui, o nosso recheio da bolachinha tá pronto, ó. Agora, nós vamos fazer a nossa bolachinha pra tá colando aqui no recheio. Então, agora, pessoal, pra nós fazer o nosso recheio da bolachinha, ele vai ser quase igual. Só vai ter a última cadeirinha ali diferente. Nós vamos fazer um anel mágico aqui. E vamos, novamente, iniciar com duas corentinhas, né? Aqui, eu vou fazer, já tenho uma, duas. E vou colocar aqui dentro mais onze pontos altos pra completar os meus doze. Então, aqui, eu vou fazer os meus onze por toda a volta e já retorno. Então, feito aqui, pessoal, olha, meus doze pontos altos, eu vou fechar aqui novamente, ó. Deixo aqui pra trás e fecho aqui, ó. Não vou fechar na corentinha novamente, vou fechar aqui no ponto alto. Olha. Dou uma apertadinha e subo novamente aqui duas corentinhas. Vou trabalhar aqui, ó, dois pontos altos... Pra cada ponto aqui de base, até alcançar lá o finalzinho. Olha aqui, ó. Dois pontos, ó. Dois pontos pra cada ponto. Da careira anterior. Então, vou fazer assim agora, pessoal. Vou fazer assim agora, até alcançar aqui a outra ponta do meu... Do meu trabalhinho. Chegando no finalzinho aqui, eu coloquei mais um ponto aqui, junto com as duas corentinhas que subimos. E agora, eu fecho aqui novamente, ó. Não vou fechar na corentinha, vou fechar direto no ponto aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. E eu fecho aqui com baixíssimo. Ele vai ficando assim, parece uma canoinha, mas ele, depois, quando você cola, ele fica perfeito, olha. Agora, aqui, ó, você vai dar uma corentinha, vai vir no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Uma corentinha, próximo ponto, um baixíssimo. Uma corentinha, próximo ponto, um baixíssimo. Esse é o ponto caranguejo, famoso ponto caranguejo. Olha aqui, ó. E vamos fazendo assim... Por toda a volta, né, esse ponto aqui. Esse é um... Você pode fazer pra vender, né? Você pode fazer pra dar de brinde. É muito bonito. E aí, o cliente, né, que receber vai ficar muito feliz de tá ganhando aí um chaveirinho, né? Pode ser um chaveirinho, ou... Só a bolachinha mesmo, né, também. Então, você vai fazendo assim, por toda a volta, até alcançar ali a nossa voltinha. Alcançando aqui, pessoal, olha, aqui temos as duas corentinhas, ó. Eu vou fazer aqui, eu fiz uma corentinha, e vou vir aqui, ó, novamente, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma corentinha, e vou vir no próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma corentinha, deixo um espacinho aqui, ó, e já vou cortar esse fio. Agora, com a agulha aqui, ó, de tapeceiro, com a agulha de crochê, eu vou vir aqui nesse ponto aqui, no próximo ponto, ó. Nesse próximo ponto, aqui, e vou puxar esse fio aqui pra trás. Não puxem muito, tá? Deixa ele um pouquinho solto pra que ele vai ficar aqui, ó, não vai ficar nem parecendo aqui, ó, tá? Olha aqui, ó. E agora, aqui atrás, você vai conduzir ele até aqui no meio, e vai fazer dois nozinhos, e arrematar, e tá pronto. Vamos fazer aqui, mais uma parte dessa daqui, pra nós tá colocando a nossa recheia no meio. Então, aqui, pessoal, já finalizei as duas, os dois lados, eu vou pegar aqui o chaveirinho, e vou abrir aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, bem aqui, ó, na emenda aqui, um lado só do nosso, do fio, ó. Introduzo aqui, e fecho o fiozinho, fecho o aramezinho. Então, aqui já tá fechado, já tá colocado, eu coloco no recheio da bolachinha, pra ficar bem no meio, e agora, nós vamos colar. Então, você vai passar a cola, né, tudo aqui na bolachinha, e vai colar bem no meinho, tenta colocar aqui, bem, aqui com a emenda, ó. Bem no meinho aqui, e depois passa toda a cola novamente desse lado, e coloca o outro lado da bolachinha, ó. Então, é bem fácil de fazer, eu vou colar a minha e já volto a mostrar pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu tô com a minha cola quente já quente, e eu vou aplicar, então, aqui, ó. Bem no meinho, centraliza bem no meio, e cola, ó. Agora, eu vou aplicar a cola aqui nas beiradinhas, ó. Olha aqui, ó. Agora, eu vou colar o outro lado. Então, eu vou aplicar a cola aqui. E olha aqui, ó, como que ficou, ó. Ficou já coladinha perfeita, né? Olha aqui. Então, essa foi feita no fio 6, e ficou bem bonita. Então, quando vocês vão fazer no fio 6, vocês fazem com 12 pontos altos aqui no início, que ela vai ficar bem bonitinha, ó. Não vai ficar tão grande, perfeitinha, ó. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.